Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo nós vamos analisar junto o desafio de jogador da Premier League o desafio que vai dar a você uma carta do jogador Trossard a gente vai analisar se vale a pena fazê-lo, vamos analisar o desafio e também a carta além disso eu vou compartilhar com você algumas dicas de trade para você ganhar coins nos próximos dias, beleza? então se você é novo por aqui aproveita para se inscrever, ativa as notificações e deixa logo o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho e para você que quer aprender a fazer trade, quer se tornar profissional quer pegar todas as manhas, eu recomendo o curso Foot Trade Milionário o melhor e mais completo curso de trade do Ultimate Team no mercado quer apostar? Faz o seguinte, vai lá na descrição do vídeo, clica no link do Foot Trade Milionário e vai na página, na página do Foot Trade Milionário você vai ver todo o conteúdo e eu aposto com você que você não vai encontrar no mercado nenhum curso que seja tão completo tem grupo de WhatsApp, tem todas as técnicas de trade, tem as melhores estratégias para você que não tem tempo para você que está começando agora, enfim, é a melhor oportunidade para você fazer trade sem depender aí, montar um time multimilionário sem depender da EA, beleza? chega de enrolação, vamos para o conteúdo estamos aqui com o nosso timezinho básico que está dando para jogar muito bem, diga-se de passagem ali no segundo tempo eu meto o Agüero de MEI que eu jogo na 4-2-3-1 e o Mané lá no lugar do Marcial time muito bacana, a gente vai trazer alguns reforços, claro e lembrando que essa é a minha conta secundária na conta primária, se tudo der certo a gente vai ter um time bem melhor do que esse, ok? vamos lá então, para aqui a nossa central desafio, desafio deixa eu ver se eu acho aqui deixa eu ver aqui, né? aqui ó, jogador da Premier League o nosso querido Torçardi o YouTube, ele é burro pra caralho deixa eu colocar aqui isso daqui o YouTube, ele é burro pra caralho ele não sabe qual o botão que ele clica aqui para ele ver a carta ou pelo menos, não está nítido aqui, né? se eu clicar aqui eu quero ver a carta não tem não tem a porra da carta aqui eu queria igual quando você está em algum desafio você aperta aqui ou aperta um quadrado ele te mostra os status da carta não está mostrando aqui porra tá, o que você precisa fazer para ganhar essa carta de overall 85 pontos à esquerda? você tem que marcar um gol em dois jogos com cada time da Premier League são 20 times e tem time muito ruim diga-se de passagem tem time que você vai sofrer o bom aí, detalhe você tem que vencer a partida não tem boca ok? então vale a pena fazer? não sei vamos analisar a carta vamos lá para o FUTBIN eu vou tirar aqui a minha facecam agora vou tirar a facecam e a gente vai para o FUTBIN e a gente vai colocar aqui no Trossard meu Deus e aí meu Deus cadê? ah, são dois S né dois S não três estou falando que esse youtuber é burro então beleza temos aqui a carta do nosso querido Trossard é uma carta da Premier League é um ponta esquerda da Premier League a gente vai analisar depois os pontas esquerdas que a gente tem na Premier League é um jogador que tem quatro estrelas de habilidade quatro estrelas de pé fraco é aquele jogador que a gente chama de 4-4 tá pé predominante o direito 1-72 não é um jogador muito baixo não é um jogador não é um jogador baixo né verdade é essa é é um jogador médio para defesa e alta para o ataque isso é muito bom no meu ponto de vista porque não é aquele cara que vai ficar no meio de campo ali que vai ficar indeciso né quando o cara ele é alta alta ele fica doido ele não sabe o que ele faz esse cara aqui ele sabe que ele vai atacar mais do que defender beleza agora a carta em si tem 89 de pace composto aí por 97 de aceleração velocidade final 81 velocidade final é cara um jogador 85 para esse momento do FIFA é muito bom cara muito bom mesmo o chute dele é um cara que chuta bem não tem um bom posicionamento no ataque verdade mas chuta bem finaliza bem né tem uma força no chute razoável de longe chuta muito bem voleio 80 pênaltis não é tão bom assim passe 84 em termos de passe ele é ok drible 88 tem agilidade de 98 isso é um absurdo tem 92 de balanço muito bom sensacional não tem boas reações isso é verdade mas consegue controlar a bola bem dribla bem e tem uma composiure tem uma frieza que a gente aprendeu com o Regis do canal cola aí tem uma boa frieza então é aquele cara que vai saber o que fazer quando ele estiver apertado ok defesa você pode esquecer e físico aqui esse cara pula 99 isso foi nitidamente manipulado tá porque o cara que tem 1,72 ele pula 99 não sei né esse cara deve trabalhar no circo deve fazer muitos exercícios ali estamina 84 força fraco pra caralho 69 e agressão 54 é tipo um Eden Hazard tipo um Neymar da vida né um pouco inferior pro momento do FIFA vale a pena essa carta cara se você vier aqui e colocar ó são 4 estilos de entrosamento que vai dar bem com esse cara o sniper tá finalizador calibrado e o mentalista tá todos esses estilos aí aí você vai ter que ver a sua necessidade mas no meu ponto de vista qualquer um desses que você colocar vai ficar bacana eu colocaria aumentar a lista porque vai aumentar 8 de chute esse cara precisa chutar melhor drible vai aumentar 4 não é uma coisa que ele precisa tanto assim mas vai dar uma forcinha também no físico tá a não ser que tenha algum aqui que aumentasse 10 no chute opa esse calibrado aqui ele fica bom também porque vai melhorar só o chute e o passe tá ok então ficaria ou com o calibrado ou com o mentalista em termos de estilo de entrosamento ok agora galera vamos falar sobre trade tá o que você pode fazer em termos de trade pra poder ganhar cões nos próximos dias bom já é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo porque a EA às 13 horas ela não mandou nenhum DME ponto não mandou nenhum DME e eu fiquei pensando porra plena sexta-feira tá rolando o campeonato a EA não mandou nenhum DME cara muita puta falta uma puta falta de sacanagem né e na hora que eu entrei nessa parte do vídeo pra mostrar o mercado pra galera eu me deparei com uma melhoria Ico mano você acredita nisso? uma melhoria Ico porra foi muito legal muito bacana mesmo achei porra sensacional pro mercado pra mim que já tenho investimentos porra sensacional pra quem não tem vamos falar pra quem tem investimentos tá vou abrir o DME aqui porque eu fiquei muito empolgado na hora que eu vi isso então vamos lá são dois elencos 86 porque que ela mandou dois elencos 86 irmão porque os 86 estão a preço de banana tá um elenco 83 vou explicar porque que ela mandou um elenco 83 e 87 cara também estão muito baixo ok então assim a gente consegue entender que esse DME ele veio pra dar uma levantada top no mercado tá eu vou fazer esse DME acredito que a maioria da galera vai querer fazer esse DME porque por mais que seja um Ico básico básico vamos lá suponemos que você tem aí de repente 100 mil já no seu clube tenha que comprar algumas outras cartas mas ainda assim vale a pena eu acho que esse DME ele vai chegar aí na casa de uns 550 mil pra ser feito porque as cartas vão aumentando com o tempo normal o que que você pode fazer agora toma muito cuidado tá mas eu aconselho que você tente sniper aí cartas de 83 até 87 pra poder tentar ganhar algumas coins em cima disso beleza isso é muito bom é uma técnica muito bacana pra quem tem investimentos tá na hora de vender tá na hora de vender eu por exemplo nessa conta que eu mostrei pra vocês eu não tenho muitos investimentos mas os que eu tenho já coloquei pra vender na minha conta principal irmão eu tenho quase 3 milhões de carvajal pra poder vender então assim vou torcer pra esse carvajal bater 21 mil tá e uma e uma malandragem que a EA que a EA fez vou colocar minha facecam aqui pra gente bater no papo e uma malandragem que a EA fez foi o que vou vir aqui em jogadores bons baratos acho que fiz errado né fiz errado quando eu falo que o youtube é burro é porque é burro o que que ela fez vou pegar o carvajal como melhor exemplo é o mais fácil o que que a EA fez com essa carta do carvajal já se preparando já se preparando essa carta do carvajal ela tinha um price range de 27 mil price range significa o máximo 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 27 mil que você poderia vender ela o que que a EA fez abaixou de 27 pra 91 com isso ela sabe que essa carta do carvajal vai bater no máximo 21 mil coins pra ela é ok pra gente não é tão bom assim mas pra mim que investe muito tá ok tá vendo é uma carta que tava passando ali muito barato porém galera é uma carta com histórico bom olha só com histórico sensacional é uma das melhores cartas pra trade quando essa carta tá aqui por 10 mil é lucro certo é só questão de tempo tá então assim a gente vai ter alguns momentos no mercado agora que é esse outra coisa muito importante então assim pegou a dica anotou mano coloca em prática tá coloca em prática e depois você volta nos comentários pra dizer pra gente o que aconteceu se deu bom ou se deu ruim pode ter problema outra dica de trade que ela é muito importante pra você é o seguinte olha só ela lançou aqui um DME de liga da MLS ok a gente vem aqui em ligas então aqui nós temos nesse momento somente uma duas três quatro somente quatro DMEs de liga o que que isso significa ela vai mandar da Premier League ela vai mandar da Bundesliga ela vai mandar da Serie A Team ela vai mandar da liga da Argentina da liga do México todas que você da liga turca todas que você imaginar ela vai mandar algumas ligas vão dar um lucro bom um lucro ok outras ligas não vão dar um lucro bom você tem que ficar atento a isso tá quais as ligas que vão dar um lucro bom as maiores então o que que você vai fazer você vai comprar cartas por preços mínimos mínimos das principais ligas e vai estocando no seu time vai estocando vai estocando vai estocando por exemplo na minha conta principal hoje eu tenho 840 cartas só de jogadores tá fora preparo físico e o resto por que? principalmente da La Liga e da Premier League por que? porque eu sei que quando esses DMEs vierem vai estourar a Lázaro mas e se ela mandar igual tem aqui da Major League Soccer cartas ruins você só pode escolher esses dois aqui ou a Costa ou Vilauba ou então como da Liga Ligue 1 uma Olida ou que nome esse cara aqui por que são cartas ruins quem que vai querer? não é as cartas que é o mais interessante aqui são os packs então olha só aí tem vários tipos de packs aqui que ela vai vai te dar tá alguns DMEs ela vai dar pack bom outros DMEs ela vai dar packs ruins quanto mais caro o time melhor o pack que ela vai dar então tipo tipo os as tipo assim os elencos mais top serão os mais caros para serem feitos e é aí que a gente vai lucrar muitas coins farmando essas cartas juntando essas cartas para vender naquele momento específico essa é uma técnica mano sensacional na Bundesliga cara eu vendi todas todas as cartas do meu time por 3 mil eu tinha carta bronze que eu tinha tirado em algum pack lá que eu nem sei o que aconteceu eu vendi por 3 mil coins na da Ligue 1 também então tipo embora as cartas sejam ruins olha só por causa dos packs acaba valorizando beleza? então essas duas dicas aí essa foi a segunda dica além disso foque nas premiações isso daqui já está muito batido a gente fala muito a respeito disso mas premiação do Squad Battles e premiação do Division Rivals junto com o FUT Champions é normal o mercado dá uma baixadinha uma hora depois desses eventos de premiação e aí tipo umas 3, 4, 5 horas depois o mercado já começa a subir qual que é a minha técnica? tento comprar o máximo possível ali analisa o preço antes da premiação olha o preço durante tipo ali uma hora depois que passa muitas cartas no lance e começa a comprar começa a comprar começa a comprar tanto que eu não uso nem o console para poder dar o lance nessas cartas eu prefiro fazer pelo celular não pelo celular acho que é um pouco mais difícil mas pelo notebook porque para mim é muito mais fácil vou dando o lance vou dando o lance vou dando o lance quando eu assusto eu comprei ali 100, 200 já teve uma noite cara que eu comprei mais de 400 cartas Alasio mas quais as cartas que você compra? geralmente eu olho 83 que dá para você ganhar ali umas 1.500 2.000 coins dependendo ouro não raro os ouro não raro zagueiro das principais ligas você consegue pegar por 550 coins no máximo e já botar para vender de 800 a 1.500 coins então eu coloco a 1.500 não vendeu eu vou baixando vou baixando até chegar ali nos 800 então isso acaba fazendo volume no seu trailer beleza então com essas três dicas aí você já consegue startar mesmo que você não entenda nada de trade mesmo que você esteja começando agora no Ultimate Team beleza dessas três dicas que eu citei dessa análise do mercado mano isso é só a pontinha do iceberg dentro do foottrade milionário você vai encontrar todas as nossas técnicas de trade todas as dicas e vai ter o acompanhamento direto dentro do nosso grupo do whatsapp acompanhamento em tempo real do que está acontecendo no Ultimate Team beleza galera eu vou ficando por aqui deixa o seu comentário lá vejo você no próximo vídeo um forte abraço tchau fui